Fala noventistas, aqui é o Noj e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 90. No vídeo de hoje teremos a segunda parte dos produtos que surgiram nos anos 90 para serem grandes sucessos de vendas, mas que infelizmente em pouco tempo fracassaram no mercado e já saíram das prateleiras. Noventista Raiz já deixa seu like aqui no começo do vídeo e se você é novo por aqui seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. O refri Pop Laranja foi um enorme sucesso desde os anos 70. Diversos comerciais em revistas, jornais e na TV rolava inclusive um merchan no programa do Bozo. Vamos saborear a Pop Laranja da Antártica porque ela é gostosa, é saborosa, é deliciosa. Achando que estava com a bola toda, em 1995 a Antártica decide lançar agora o Pop Cola para bater de frente com as gigantes Coca-Cola e Pepsi, inclusive colocaram as duas em seu comercial de estreia. Uma é pouco, duas é bom. Meu é demais. Chegou o Coca-Cola. É da Antártica. Mas o produto não vingou e aos poucos foi sumindo dos supermercados. O Pop Laranja ainda teve fôlego para seguir durante anos, mas morreu junto com o coitado do Pop Cola em 2000, quando rolou aquela fusão da Brama e Antártica resultando na gigante Ambev. Provavelmente você se lembra que a Xuxa lançou uma infinidade de produtos nos anos 90. Haja criatividade para tanta coisa a fim de encher nossos carrinhos do supermercado. This is my new sandal. Love, Xuxa. Faça yu yu bem no seu pão. Atenção, atenção para o extra final de semana do extra. Não precisa de computador. Tá na hora de mudar o disco com maionese a risco. Tem que abusar do hidratante Monange. O meu biscoito não é uma graxinha? Ou você pensa que todas as paquitas nasceram loiras? O sapatinho que vem com esse reloginho. Se você puxa a tirinha, vira a sandalinha. Todo mundo vai poder levar a Xuxa para casa. Mas em 1997, em parceria com a Cineral, famosa por ter sido a primeira fabricante de TV a cores no Brasil, a Xuxa lançou esse produto que foi uma grande aposta comercial. Televisores coloridos da Xuxa. Eu tenho aqui uma novidade incrível. A primeira TV em cores. Colorida. TV Xuxa Cineral não tem nada igual. É a última moda em TV. Você tem que ver. Tem entrada para videogame, TV a cabo, um vídeo. E tem controle remoto. TV Xuxa Cineral combina com a gente e com a casa da gente. TV Xuxa Cineral, a sua primeira TV colorida. Você não vai ficar sem a sua, né? A televisão em si vinha em cinco cores externas diferentes. E rolaram desde comerciais em revistas e até merchan dentro do próprio Xuxa Park. Apesar do alto investimento de terem sido o sonho de consumo de muitas crianças, as TVs de 14 polegadas que eram vendidas pelo preço médio de R$370,00 na época, não foram sucesso de vendas. E em poucos anos, sumiram das prateleiras. Tempos depois, após problemas financeiros, a Cineral encerrou suas atividades. Cineral, a sua próxima marca. Amor platônico de milhares de crianças antigamente, os autoramas até hoje trazem aquele sentimento bom de nostalgia e saudade dos bons tempos de infância. Fala a verdade. Na época foram lançados muitos modelos que enchiam nossos olhos e, por consequência, enchíamos o saco dos nossos pais para ganhar de Natal. Saíram muitos ferroramas também e, entre eles, o ferrorama do Beto Carreiro. Com o ferrorama Beto Carreiro, hoje você vai comandar aventuras incríveis. Entre para o mundo mágico de Beto Carreiro. Cheio de emoções. Venha comandar este fantástico trem. Ferrorama Beto Carreiro World. Uma viagem inesquecível. Talvez você tenha até se lembrado dele agora, ou talvez ele foi um dos brinquedos que você sonhou ganhar na época, mas, provavelmente, devido ao preço alto, o brinquedo não deslanchou e poucas crianças tiveram seu momento de glória com ele em mãos. Em 1997, chegava ao Brasil um macarrão instantâneo que já era sucesso no mundo, o Cup Noodles. Oi, Vian. Oi. Vendo você mexer assim, dá vontade de fazer uma sacanagem. Ah, é? É. Qual? Cup Noodles cremoso. Quanto mais você mexe, mais cremoso fica. Naquele esquema de simplesmente jogar água quente dentro e a parada já fica pronta, o produto também fez sucesso quando chegou ao Brasil macarrão esse que inicialmente era importado dos Estados Unidos e só cinco anos depois começou a ter fabricação nacional. Observando a novidade trazida pela Nissin, a Knorr tratou logo de lançar a sua versão de macarrão instantâneo no copo e foi batizada de Flash. O público-alvo eram os adolescentes, então fizeram publicidade em revistas para essa galera, como de games e super-heróis, e durante meses patrocinaram a Sessão da Tarde. Oferecimento Flash. Sabores irresistíveis. Acabe com a fome no Flash. Mas o produto simplesmente não agradou o público e em pouco tempo desapareceu dos mercados tão rápido que poucas pessoas se lembram dele hoje em dia. Novamente o ano é 97 e a febre do Tamagotchi, o bichinho virtual, tinha tomado conta do Brasil. O que ficou famoso por aqui foi o Hakuraku de No Kun, aquele que a gente comprava em 1,99, ou lojinha de brinquedo, que certamente você já teve pelo menos um. Pegando essa carona, o Gugu lançou o seu próprio bichinho virtual, só que com animaizinhos para você cuidar. Vocês já viram muitos bichinhos virtuais, mas não os meus. Chegaram os pupis do Gugu. Tem o Dino, o cachorro e o pinguim. Dá até para você colecionar. E ainda, eles vêm com um diário. E um cordão para vocês carregarem. Ah, os únicos com tela colorida. Pupi da Estrela, os amiguinhos virtuais do Gugu. Eu não sei quem achou que um Tamagotchi de um pinguim pudesse dar certo. Não deu. E apesar de todo o marketing que o Gugu era mestre em fazer, esses aparelhinhos rapidamente sumiram das lojas. Outro brinquedo que fizeram muita propaganda, mas não caiu na graça da criançada, foi a joaninha da Grow. Você lembra? Joaninha, no seu cercado Vai correndo pra todo lado Baixa aqui, baixa ali Ela pode de você, mas não perde o rebolado Joaninha faz mais pouco se for mais rápido Joaninha é da Grow A Grow sempre foi sinônimo de vender muito brinquedo nos anos 90, mas ele realmente não teve um bom desempenho nas vendas e rapidamente foi esquecido pela criançada. Já consolidada com sua lã de aço há anos no mercado, nos anos 80, a Bombril começa a lançar novos produtos no mercado, que também seriam grandes sucessos como detergente limpol e diversos desinfetantes. E foi nessa época também que o célebre Carlos Moreno se torna o garoto Bombril em inúmeros comerciais da marca. Eu tenho a louça E que casualmente é o meu patrão E floral O cara é legal Eu curto rock pesado pra ele tá limpol Eu me tranco no banheiro e fico lá um tempão pra ele tá limpol Meu cunhado fala muito que limpol é ótimo, não deixa cheiro e é verdade Um, dois, três, quatro, cinco mil, quem não gosta do Bombril? Eis então que em 1993, a Bombril decidia entrar no ramo de sabão em pó, lançando no mercado o quanto, você se lembra? Eu trouxe aqui o senhor Yoshito, da lavanderia Yoshito, que vai dizer pra senhora o que ele recomenda para lavar a roupa. Recomenda lavanderia Yoshito. Mas e para a dona de casa que vai lavar a roupa em casa, o senhor Yoshito? Oh, não, recomenda lavar a roupa em casa Recomenda lavanderia Yoshito, muito boa, né? É, mas e o quanto? O senhor não recomenda quanto, senhor Yoshito? Ah, quanto? Muito bom, excelente, né? Eu posso recomendar o quanto, sim, mas eu prefiro recomendar o lavanderia Yoshito. Quanto, na medida certa para suas roupas, quanto é bom, recomendado pela Bombril. Mas o que era pra ser mais um gigante de vendas nas mãos da Bombril, durou apenas três anos, quando eles decidiram vender a marca e a fábrica. Em 2008, a Bombril tentou novamente voltar ao mercado, lançando sabão em pó tanto, fazendo até um trocadilho com seu falecido quanto. Mas e aí, você lembra de outro produto que foi lançado e não deu certo? Valeu? Deixem aí nos comentários, ou então comente também se você lembra de algum desses produtos que eu citei no vídeo de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família. Se você não me segue nas redes sociais, me siga lá, Twitter e Instagram, principalmente, eu estou sempre postando. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, um nóis aqui e foi! Valeu!